Olá, gente, tudo bem? Estou aqui novamente para mais uma receitinha rápida, fácil e deliciosa. É por etapa. Quando eu falo rápida, fácil e deliciosa, tem gente que fala assim, ah, mas deu um pouquinho de trabalho. Mas, gente, quando tem a facilidade em casa, tudo fica rápido mesmo. Então, assim, rápida é, fácil é e deliciosa, tenho certeza que também é. Então, eu vou trazer hoje para vocês um arroz à grega, que é um arroz que vocês podem estar usando em uma festa, vocês podem estar usando no churrasco. Então, é uma delícia, tá certo? Eu vou diretamente para o preparo, vocês vão ver aí a sequência do que eu vou botando e vem comigo que vamos preparar esse arroz. Bem, gente, vamos aqui, ó, no preparo, vocês vão ver que é rápido mesmo, não é tão trabalhoso. Vou botar aqui a manteiga. Aqui tem uma colher de manteiga. Manteiga não, margarina, tá, gente? Minha mania de falar manteiga. Acho que vocês já perceberam aí que eu chamo manteiga sempre. Uma colher de margarina. Uma colher de margarina, deixa eu esquentar, vou colocar aqui, ó, o alho. Aqui eu tenho dois dentes de alho, cortei assim, ó, picadinho, tá? Vamos colocar agora a cebola. Ó, vou colocar uma cebola. É uma cebola pequena aqui, tá, gente? Aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem aí, a quantidade do arroz que vocês forem fazer. Aqui tem uma cebola pequena. Vou deixar aqui essa cebola dar uma murchadinha. Agora aqui, gente, ó, a cebola já deu uma fritadinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó, vou colocar duas cenouras pequenas. Aqui eu já cozei essa cenoura, tá, gente? Ao vapor, tá? Cozei no vapor. Estou colocando aqui. Agora aqui, a gente coloca, ó, uma banda de um pimentão pequeno vermelho. Se não tiver o vermelho, pode ser o verde mesmo, sem problema. Vai, ó. Coloco meia lata de ervilha. Meio copo de milho. Olha como já tá ficando bonito, gente, olha. Vamos colocar agora, gente, ó, eu... 100 gramas de presunto. Ó, quem não quiser colocar o presunto, não coloca, tudo bem. Vamos colocar também, ó, azeitonas picadinhas. Cortadinha aqui, ó, picadinha as azeitonas. Se não quiser azeitonas também, não coloca, não tem problema. Ó. Vamos colocar agora, gente. Uvas passas. As nossas passas, ó. Quem não gostar também, eu coloco assim, aproximadamente aqui, vou colocar 100 gramas. De uvas passas. Coloco, ó, sal a gosto, tá, gente? É sal a gosto. E agora, eu vou colocar aqui, o arroz. O meu arroz, eu cozinhei, normalmente, como eu sempre faço. É... Com alho, cebola, refoguei o alho e a cebola. Coloquei, né, o arroz, refoguei. E botei meia colherzinha de açafrão, que é pra dar uma cor dele, assim, ó. Que eu gosto muito, tá, gente? E agora, a gente coloca aqui, ó. Desligo aqui, que já está tudo. Pronto. Coloco, ó. Agora, eu coloco, ó, cheiro verde. E não pode faltar. Pelo menos, no meu arroz à griga, não pode faltar o cheiro verde. Quem gosta, coloca. Quem não gosta, eu não coloco. Opcional. Bem, gente, está aqui o nosso arroz à griga. E agora, eu vou experimentar pra ver se realmente ficou gostoso ou não. Mas acredito que seja impossível não ficar gostoso com tanta coisa gostosa que vai nele, né? Então, vamos lá experimentar aqui. Pra ver se realmente ficou bom, se não. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou experimentar agora pra vocês verem se realmente está gostoso. Eu experimento e falo pra vocês, tá bom? Gente, assim, maravilhoso. Uma delícia. Os sabores assim, ó. Supimpa. Faça aí na casa de vocês e se delicie, tá bom? Agora, pedindo pra vocês, como de sempre, venham aqui no meu canal, se inscrevam, dê o like de vocês, acione o sininho e dá uma passadinha lá no meu Instagram e me sigam, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui com essa receitinha deliciosa e deixando aquele beijo no coração de vocês e... Então, vamos lá. Tchau. Tchau.